Acabou agora há pouco o pronunciamento de Alessandro Barcelos, presidente reeleito do Internacional, na reapresentação do Inter visando a temporada 2024. Agora é oficial, começou uma nova temporada para o Inter. E na curta fala do presidente a gente pode destacar algumas coisas. A primeira delas, Barcelos fez uma promessa ao torcedor. Ele destacou primeiramente que a conexão entre a torcida e o elenco de jogadores foi restaurada e que não à toa a sala de imprensa estava lotada, ou seja, há um interesse maior do torcedor, há uma expectativa maior do torcedor em saber o que está acontecendo e, consequentemente, uma confiança. Mas como eu falei, o presidente também fez uma promessa. Ele disse o seguinte, que é agora, no Campeonato Gaúcho, que o Inter voltará a ser campeão. Isto o próprio Felipe Becker, vice-futebol do Inter, já havia dito, que o gauchão acabou virando uma espécie de obsessão no Internacional. E é importante destacar, obsessão é diferente de prioridade. O Inter entende que, sim, é obrigado a vencer o Campeonato Gaúcho. Afinal, não vence desde o ano de 2016. É muito tempo sem vencer sequer o Campeonato Estadual. Mas isso não quer dizer que o Inter não vai priorizar outras competições durante o ano. Porque também, como já foi prometido pelo próprio presidente, o foco deste ano, o grande objetivo, será o Campeonato Brasileiro. Mas o presidente promete à torcida, o Inter voltará a ser campeão já neste início de ano, voltando a conquistar o Campeonato Gaúcho. Além disso, o Barcelos também pediu o apoio da torcida. Disse que espera o Beira-Rio lotado durante todo o ano, já começando pelo Campeonato Gaúcho. E agora, uma informação que eu já falei por aqui, mas vou frisar novamente. O Inter tem tanto foco no Brasileirão deste ano, que está planejando uma série de medidas, digamos assim, que serão tomadas para incentivar as associações e para ter o Beira-Rio lotado durante o Campeonato Brasileiro. E aí entra um outro ponto. O presidente disse o seguinte, que sim, no Brasileirão serão 38 decisões. E que no Beira-Rio, portanto, serão 19 jogos decisivos. E fez a cobrança para o torcedor colorado. O presidente do Inter disse o seguinte, que não espera nada menos que 30 mil colorados por partida no Beira-Rio durante o Campeonato Brasileiro. Então sim, o presidente do Inter promete que o Inter vai voltar a ser campeão gaúcho e que vai valorizar o Brasileirão como muita gente cobra há muitos anos. Afinal, o Inter não vence o Campeonato Brasileiro há quase cinco décadas. É muito tempo. Mas ao mesmo tempo, então, faça cobrança. Olha, a gente está montando o elenco competitivo, nós estamos buscando jogadores de qualidade que estão agregando em um elenco que já tinha qualidade, mas a gente precisa do apoio do torcedor. Ao menos 30 mil torcedores por partida no estádio Beira-Rio durante o Brasileirão. E no Campeonato Gaúcho também, se possível, Beira-Rio lotado ou Beira-Rio com grande público. E de verdade, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu já falei outras vezes aqui no canal, em outros vídeos, que eu estou notando uma sinergia muito grande desde o ano passado, desde a Libertadores da América, entre time e torcida. E agora, com os reforços que estão chegando, com outros reforços de qualidade que devem chegar, afinal, o Inter está negociando, tem negociações avançadas? Tem tudo para o torcedor, novamente, pegar junto, confiar e empurrar o time em busca de grandes títulos. Estamos no caminho certo. Temos um bom treinador para isso e temos um bom elenco também para isso. Mas teve outra coisa que chamou atenção durante esta representação do Inter hoje. A ausência do técnico Eduardo Cudê, que renovou o contrato não faz muito tempo. Mas vamos lá, sem desespero. O presidente Alessandro Barcelos também explicou isso. Disse que, quando renovou o contrato de Cudê, entrou em um acordo com o treinador para que o treinador resolvesse alguns problemas de ordem pessoal e se reapresentasse depois. Conforme o presidente do Inter, Cudê estará com o restante do elenco, estará comandando os treinos a partir de sábado. Ou seja, o treinador do Inter não estará durante toda esta semana. Mas o presidente do Colorado também frisou que isto não fará diferença na preparação. Que o Inter não sofrerá nenhum dano, nenhum prejuízo com a ausência de Cudê neste início de temporada, nesta primeira semana. Então, sem desespero, o treinador não está junto com o restante do time, não está dando treinos, mas já estava tudo combinado desde o momento da assinatura do contrato para a renovação. Cudê voltará ao Internacional, dará seu primeiro treino em 2024, a partir de sábado. E falando em treino, hoje o Inter teve uma novidade nesta primeira atividade de 2024. A presença de um zagueiro que estava fora do clube e agora voltou. Um zagueiro desconhecido da maior parte da torcida. Trata-se de Thiago Guti, de somente 19 anos de idade. E tu pode estar te perguntando, quem é Thiago Guti, Lennon? Como falei, zagueiro, 19 anos de idade, pertence ao Inter, mas estava emprestado ao Independiente Del Valle. Ele disputou a Libertadores Sub-20, foi bem por lá e agora retorna de empréstimo e já é integrado no elenco profissional. Isso porque o jogador tem características que encaixam com o estilo de jogo de Cudê. É um jogador que chamou atenção nessa participação na Libertadores Sub-20 e tem como uma das principais características saber sair jogando com a bola no pé. O que todo mundo sabe que é uma das características que Cudê mais preza. Afinal, os times treinados por Cudê prezam por uma saída de bola de qualidade. Começando pelo sistema defensivo. Então, diante disso, Thiago Guti volta do Sub-20 do Independiente Del Valle e já é integrado no elenco profissional para ser observado pelo treinador do Inter durante a pré-temporada. Possivelmente também ganhe oportunidades ou, ao menos, siga integrado ao elenco profissional durante o Campeonato Gaúcho. Ah, e antes da gente encerrar esse bate-papo, é bom frisar uma coisa. Bom, o presidente, então, prometeu que o Inter voltará a ser campeão já a partir do Campeonato Gaúcho. E, diante disso, portanto, o Inter terá o time titular em todas as rodadas. Força máxima desde a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Cudê colocará em campo o que tem de melhor à disposição desde a primeira rodada do Campeonato Estadual. E aí, eu te faço uma pergunta. Tu acha que este é o planejamento correto? O Inter acerta em colocar força máxima desde o início do Campeonato? Ou deveria usar o golchão como um laboratório para observar alguns jogadores, para observar a gurizada? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E com o elenco que o Inter está montando, tu acha que realmente tem chances de se tornar campeão brasileiro? Tem chances de vencer o brasileirão tão almejado e que nos escapou entre os dedos há não muito tempo? Comenta por aqui. E sempre lembrando, muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!